Bom, provavelmente você já ouviu ou já falou que o Fluminense vende mal aos seus jogadores e eu nem vou te culpar porque eu também já falei isso. E o motivo é muito claro. O motivo principal é a gente olhar para o rival, por exemplo, o Flamengo da vida, e vender um Wesley. E ia vender o Wesley quase o mesmo preço que o Fluminense vendeu o André. E a gente está falando de um Wesley e a torcida do Flamengo chama ele de horrível. Você tem noção do que é isso? Mas eu vou te explicar nesse vídeo porque isso acontece. Muita gente não entende, mas eu entendo o que irrita você, porque também me irrita. Irrita o torcedor. Como que o André, seleção brasileira, o cara destruindo, na minha opinião, o melhor volante do Brasil. Disparado o André, muito bom, marcando, forte, inteligente, ajuda no ataque, ajuda na defesa. Um jogador completo. O André hoje é um jogador completo. Jogador pronto. No seu ápice da forma física. Aí você pega um Wesley, que a torcida do Flamengo chama o cara de ruim, e vai sair, ia sair no caso, pelo quase mesmo preço que o André saiu. E aí a torcida fala o quê? Porra, o Fluminense está de sacanagem, não sabe negociar, está negociando errado. Mas será que realmente é isso? Saiu uma matéria aqui no GE de um estudo que aconteceu sobre clubes que estão negociando. E eu fiquei surpreso com o que eu vi. Porque assim, contra fatos não é argumento. Não tem argumento. A gente pode até achar uma coisa, mas se tem números, se tem provas do que está acontecendo, não tem como a gente discutir com números. Um mais um é dois. Independente do que você acha, independente se você gosta ou não. Então eu sou muito assim, cara. Tipo, eu não tenho problema nenhum de reconhecer um erro, de reconhecer quando eu dou uma opinião que ela está errada. Não tenho problema nenhum. Inclusive eu aprendo muito com as coisas erradas que eu falo. Porque depois que eu aprendo de uma vez, eu não erro de novo. Então assim, é o mesmo caso que está acontecendo agora. Eu vejo muitas pessoas, inclusive torcida do Fluminense, reclamar muito disso. E eu entendo a reclamação porque eu também já reclamei. Mas esse conteúdo aqui vai esclarecer muitas coisas para vocês relacionadas a isso. Sobre venda de jogadores. O Fluminense, para você que não sabe, é o terceiro time nos últimos anos colocando de todos os clubes do mundo. O Fluminense é o terceiro time que faz melhor negociações. Terceiro, brasileiro. Entre todos os clubes do mundo, o Fluminense está em terceiro lugar dentro da categoria brasileiros. Então eu vou te mostrar nesse vídeo aqui exatamente isso. E para você entender quanto o Fluminense está movimentando, quanto o Fluminense vende, quanto o Fluminense compra. Antes da gente continuar, deixa aquele like e se inscreve no canal se você for novo ou nova por aqui. Bom, saiu essa matéria aqui do GE. Com mais de um bilhão de saldo em lista mundial, veja maiores negociações do Fluminense desde 2015. O estudo do Observatório do Futebol, do CIES, aponta clube entre os maiores saldos em transferências no período. No período com 1,1 bilhão de reais. O Fluminense é o 20º time no mundo em saldo financeiro positivo de contratações desde 2015. Como você pode ver aqui, eu tenho uma lista aqui que o GE publicou. Clubes com os melhores saldos em contratações na última década. Aí você tem o Benfica com 5 bilhões, Ajax, aí tem o Laila, eu acho que se chama assim, da França. Tem o RB, esse time aqui é da empresa Red Bull, 2,4 milhões. Aí aqui em décimo, você vê o Fluminense, não, desculpa, em vigésimo tem o Fluminense. O Fluminense tem aqui 1,1 bilhão de reais. Mas, desculpa, e aí na frente do Fluminense, de brasileiro, você imagina o que? Pô, o Flamengo deve estar aí. Não, o Flamengo nem está nessa lista. Pelo menos, provavelmente deve estar abaixo dos 20, né? Porque não está aparecendo em cima do Fluminense. Em cima tem o Palmeiras, que é um brasileiro, e o Atlético Paranaense, só. Não tem outro brasileiro. Aí tem Porto, tem Braga, tem Sporting, Ajax, enfim, mas não tem outro brasileiro. Então, você consegue enxergar o seguinte. O Fluminense, ele faz uma boa negociação e boas escolhas nos últimos anos, comprando e vendendo jogadores. Aqui, o Super Aft, em compras e venda do Fluminense, se deve muito ao Xerém. Uma das bases que mais revelam no Brasil, após a saída do André para o Wolfhampton, da Inglaterra, o Fluminense superou, com folga, o orçamento previsto para vendas em 2024, aprovado pelo Conselho Deliberativo do Clube, com cerca de 227 milhões, somando todas as vendas de atletas. O Clube alcançará quase o dobro da meta estipulada em planejamento para o ano, de 115 milhões em negociações. 115 milhões. Ou seja, a venda do André ajudou muito isso a acontecer. Aí tem aqui, com quase 50 milhões investidos na janela de transferência do meio do ano, de 2024, o Fluminense teve o mercado mais agressivo desde a saída da Unimed. Ou seja, desde quando saiu a Unimed, o Fluminense faz agora, nessa temporada, o maior investimento da história desde que saiu a Unimed. Então, o Fluminense tirou do caixa, tirou dinheiro para a contratação de jogadores o maior valor desde quando saiu a Unimed. Isso é um fato que a gente precisa reconhecer também. E vamos falar aqui do André. Inclusive, essa matéria do GE, já vai puxar outra aqui, essa saída do André, que o André, ele é a maior venda da história do clube do Fluminense. Da história do clube. O André saiu aqui, o volante foi vendido por 22 milhões de euros, 135 milhões de reais na cotação atual, por 100% dos direitos federativos do atleta. Com mais 3 milhões de euros, ou seja, quase 20 milhões aí para ser atingidos ainda. Caso fingir essas metas, que eu não faço ideia quais sejam essas metas. Mas eu quero mostrar para vocês aqui, porque eu já vou puxar esse assunto sobre, por exemplo, o Flamengo aqui. Olha só, eu vou abrir aqui a matéria, que mostra que o Flamengo vende João Gomes para o Wolfhampton, o mesmo time que saiu o André. Após semanas de impasse, o volante realiza o sonho de jogar na Premier League e o clube inglês desembolsa 103 milhões para contar com o jogador Rubro Negro. O valor foi vendido, o volante foi vendido por 18,7 milhões de euros. 103 milhões de reais na cotação, naquela cotação atual daquela época. Ou seja, 103 milhões, grava bem, saiu o João Gomes. E o Fluminense saiu, ou o Fluminense saiu não, o André saiu, está aqui ó. O André saiu por 135 milhões na cotação atual, por 22 milhões de euros. Ou seja, meus amigos, presta bem atenção nisso. O João Gomes, ele saiu praticamente quase o mesmo preço que saiu o André. E sem clubismo nenhum, o André é bem melhor do que o João Gomes. Eu sou fã pra cacete do futebol do João Gomes, porque eu sempre gostei de jogadores que jogam igual o João Gomes. O João Gomes é muito técnico pra marcar. Ele marca muito bem. Ele consegue dar um carrinho, tipo assim, numa situação muito complicada, sem fazer falta, sem tomar um cartão, sabe? Porque ele tem essa qualidade. Mas o André é mais completo do que ele. Por isso que o André saiu mais caro. A gente está falando aqui de quase 30 milhões de diferença. Mas, mas, foi quase o mesmo valor. E aí, a situação do Wesley e do Flamengo. Por que o Flamengo consegue vender jogadores ruins? Ruins, tá? Ruins, porque nenhum jogador ruim sai por tanto dinheiro, mas, a não ser exceções como aconteceu com o Negueva, da vida, né? Enfim. Mas por que isso acontece? Eu vou explicar. Isso aqui é sem clubismo nenhum. Eu estou tirando até o clubismo de lado aqui. Aqui nesse canal eu gosto de ser clubista, mas nesse momento eu estou tirando o clubismo de lado. A matemática é muito simples. O Flamengo, por exemplo, tem grandes emissoras que ajudam a vender seus jogadores. Inconscientemente isso acontece. Você gosta ou não. Você que é flamenguista talvez está vendo esse vídeo, isso acontece de fato. Por que que o Palmeiras... Qual é os clubes que estão sendo queridinhos? Queridinhos não. Vou trocar a palavra porque fica parecendo que eu estou implicando com o time. Mas quais são os times que mais chegam em finais nos últimos anos? Quais são os times mais protagonistas dos últimos anos? Me fala você do outro lado. Palmeiras e Flamengo. São os times que mais chegaram em finais nos últimos anos. São os protagonistas nos últimos anos. Se pegassem um recorte dos últimos sete anos, dos últimos seis anos, é Palmeiras e Flamengo, irmão. Não tem para onde correr. E isso ajuda também os jogadores a serem vendidos. Como foi o Hendrick, desculpa. Como foi o Hendrick, por exemplo. Como o Estevão vai ser vendido. Acho que já até foi vendido o Estevão para o Chelsea. Por rios de dinheiro. Por milhões de dinheiro. Assim como o Santos fazia vendas assim naquela época. Como fez o Rodrigo. Como fez o Neymar. Por que? São times que estão sempre chegando ali. E isso dá visibilidade para o atleta. O Fluminense ganhar a Libertadores foi ótimo. Porque isso deu visibilidade para o André. O mundo conseguiu enxergar o André. Hoje o André é fácil de titular da Seleção Brasileira. E ele já estava sendo convocado na Seleção Brasileira. Já estava sendo convocado. No Fluminense. Mas não estava recebendo oportunidade. E nem estava sendo falado igual está sendo agora. Agora, meu amigo. O André parece que virou Casimiro. Você percebeu isso? Mas é o que eu te falo. A torcida precisa entender isso. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Porque às vezes a torcida não entende isso. Eu sou a torcida também. Eu vou para o estádio. Eu sou o torcedor do Fluminense. Mas eu vivo futebol 24 horas por dia. Então às vezes a gente entende uma coisa. Eu entendo uma coisa. Que talvez a massa da torcida não entenda. E por isso que eu faço vídeo aqui no canal. Falando do Fluminense. Cara. O André parece que virou Casimiro. Porque todo mundo falou. Depois desse jogo contra o Equador. Irmão. O André virou um craque. Parece até que o André começou a jogar futebol agora. Porra. Faz favor. Aí eu te pergunto. Eu só estou colocando aqui coisas. Para você fazer a sua cabeça funcionar. Imagina se o André fosse do Flamengo. Quanto que o André não seria vendido? Eu botaria aí mais uns 60 milhões nessa conta aí. No mínimo uns 60 milhões. Ah. Está falando besteira? Não. É só você parar para ver. Analisa todas as vendas do Flamengo. Porra. E aí vendeu Wesley agora. Pela quase o preço do André. Irmão. A mídia ajuda o Flamengo. A vender jogadores. Porque. Às vezes. Um atacante ruim. Para cacete. O cara foi lá e meteu três gols com a camisa do Flamengo. Pô. O cara é brabo. É o novo Vinícius Júnior. É não sei o que. É o que. A mídia lá fora vê. A mídia vê. Porra. O Globo Esporte. A Globo. Todo mundo falando do jogador do Flamengo. Vai falar assim. Pô. Esse cara é craque. Tem que comprar esse cara. Arruma dinheiro aí. Com o patrocinador. Compre esse cara. Porque esse cara é um gênio da bola. E às vezes o cara nem é. E às vezes o cara nem é. Sabe. Então assim. A torcida precisa entender isso. O Fluminense. De fato. A gente precisa reconhecer. Que a diretoria está fazendo bons negócios. Nos últimos anos. Por mais que não pareça. Aí se eu não me engano. Eu tenho uma informação aqui. Nessa matéria do GER. Que são as maiores vendas do Fluminense. Aí tem o. Teve o André. A segunda. É o Gerso. Que foi para Roma. Se pagaram 16 milhões de euros. Ou seja. 60 milhões de reais na cotação na época. O Fluminense colocou no bolso. O Fluminense tinha 70% dos direitos. Quase 12 milhões de euros aproximadamente. 45 milhões na cotação atual. Aí o Richarlison. Foi para a Inglaterra. Por 46 milhões de reais. Quase 50 milhões de reais. Por 100% do jogador. Ainda ficou com 10% do Fluminense. O Fluminense ainda ficou com 10% do jogador. É isso que as vezes a torcedora não vê. As vezes a gente vê o Fluminense fazendo uma venda. E fala assim. Mas vender um jogador barato. Preto de banana. Mas olha só. O Fluminense ficou com 10% do atleta. Para o negociação futura. Tá. Aqui. Que ele foi para o World Forte. O World Forte. O Pedro para o Fiorentina. Foi 50 milhões de euros. E o Fluminense ainda ficou com 20% do jogador. Tá. Ou seja. Aquela venda para o Flamengo. Provavelmente o Fluminense colocou dinheiro no bolso. Aí o Fluminense teve vendas mais lucrativas. O Kaique teve 80% dos direitos econômicos vendidos para o Manchester City. Aí teve a questão do Luiz Henrique também. Aqui as maiores contratações. Aí teve as contratações agora da temporada. Foi o Facundo Bernal. Terãs. Ignacio. Kevin Cerno. E Caio Paulista. Isso aqui as maiores contratações das últimas décadas. O Fluminense comprou direito o jogador. Inclusive o Fluminense. Ano. 2022. 23. O Fluminense não fez muito isso. De ficar comprando o jogador. O Fluminense. Estava mais pegando o jogador em final de contrato. Pegando de graça. Mas agora o Fluminense mudou a forma que vai no mercado. Depois que o Fernão Diniz saiu. O Fluminense está indo comprar jogadores. Jogadores novos. Com saúde. Não jogadores aposentados. Igual o Fluminense estava nesse modelo. Que deu certo. O modelo de pegar jogadores renomados. Velhos. E misturar com aquela galera de xerém. E deu certo. A gente ganhou títulos assim. Inclusive títulos gigantes. Carioca. Enquanto o Flamengo quer de jogo histórico. Libertadores e a Recopa. Dessa forma. Com essa receita de bolo. Que não dá mais certo. Pelo menos que não deu certo mais com o Diniz. E agora é isso. O Fluminense está. É nítido que o Fluminense está com outra postura no mercado. Contratando jogadores mais novos. E com mais saúde para jogar no Fluminense. É o mais importante. E podendo até vender futuramente. O Facundo Bernal. É uma situação dessa. O Fluminense contrata o Facundo Bernal. Podendo vender ele futuramente. Beleza? Pelo menos. Acho que é 60% do Fluminense do Facundo Bernal. Alguma coisa assim. Mas enfim galera. Se inscreve no canal. Confere se você deixou o seu like. Ajuda demais o nosso trabalho. Ativa as notificações aqui. Para você não perder nenhuma notícia do Fluminense. Tamo junto. Vamos para cima. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.